Quem me conhece, meu nome é Reginaldo, para quem não me conhece, já sabe que eu me chamo Reginaldo. Então quem me conhece sabe que a minha vida é trabalhar, acordar cedo, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, tenho uma empresa de material de construção. Então há um tempo que eu vim juntando um dinheirinho com muita luta para poder dar uma melhor condição para a minha família, para os meus filhos. Eu tenho uma filha que está indo para a Flórida agora, eu tive que comprar uma passagem para ela, que ela se apresentará dia 5 de agosto. Cara, infelizmente, eu peço aos meus amigos que publique, compartilhe esse vídeo, porque eu estou muito indignado, estou com muita raiva. A minha mulher foi lá no quarto da gente e pegou lá um dinheiro altíssimo, uma quantia alta, e foi lá e deu na Igreja Universal do Reino de Deus. Sem o meu consentimento, sem eu saber, depois me participou, que ela achou no direito de pegar e dar. Infelizmente, essa igreja faz uma lavagem tão grande na mente das pessoas. Eu ainda tive a coragem de ir lá, achei que o pastor poderia compreender que aquele dinheiro era meu, e que ela fez uma tremenda burrada, ficava acabando com a vida familiar que a gente convivia. E ele chegou para mim e simplesmente falou assim para mim, o pastor Messias, lá da Catedral da Suburbana, lá em Del Castilho, lá no Quinto Andar, passei a situação para ele que eu queria meu dinheiro de volta, que era dinheiro de compromisso, de pagar fornecedores, pagar clientes, fornecedores, né, que me vendem produtos, né, e falei com ele, cara, as boletas estão vencendo, vai chegar protesto, e ela não podia pegar. Ela não trabalha, esse dinheiro é meu, ela se julgou só porque ser tratada comigo, que ela tinha o direito de pegar o dinheiro na totalidade e dar tudo na Igreja, tudo. Ele chegou para mim com a cara de pau, lá no Quinto Andar, cheio de segurança, e falou para mim assim, sua mulher é uma mulher de Deus, de fé. Eu falei para ele, cara, ela pode ter fé, mas que ela fosse vender bala, que ela fosse gerar o sacrifício dela, não ela lá no quarto pegar o dinheiro que me pertence, que eu acordo às 5 horas da manhã e dar na Igreja. Como é que eu vou pagar minhas contas agora? Como é que eu vou viver? Aquele que falou para mim, é contigo, cara. Eu falei, então, mulher que deu, eu não posso fazer nada. Eu falei, pode, devolver o que é meu, que é o certo você devolver. Porque agora ela está fora de casa, entendeu? Está com a vida desestruturada, e é isso que é de Deus? É isso que vocês pregam aí? Que Deus vai mudar? Que manda as pessoas chegar, pegar tudo que tem em casa? Casa, apartamento, carro, pegar toda a economia e dar na Igreja? Cara, pelo amor de Deus, Deus não se vende. Deus não tem para se vender, não. Cara, será que não tem ninguém nesse mundo que possa tomar uma atitude para acabar com essas falcatruas, essas mentiras, essas pregações, cara, para tirar dinheiro do povo? Chega agora fazendo fogueira santa, dizendo que vai resolver a vida das pessoas. Aí dá um, dois testemunhos com milhões e milhões de membros que têm igreja, aí bota um testemunho lá, que o cara ganhou fazenda, que o cara ficou milionário, aí o povo tira tudo que tem e dá. Cara, não é possível, né? Me ajuda a divulgar esse vídeo. Cara, eu vou entrar com uma ação judicial contra a Igreja Universal. Não sei nem se vai acontecer, porque nesse mundo que a gente vive, o poder deles é tão grande. E o jeito que eles me trataram lá, não tiveram respeito e consideração nenhuma. Falou simplesmente para mim, é uma mulher de fé, cara. Que cara, o dinheiro é meu. Eu que trabalhei, eu acordo cinco horas da manhã. Cara, é muita cara de pau. Pastor Messias, lá da Catedral da Suburbana, lá em Del Castilho. Por favor, vocês, meus amigos que me conhecem, divulguem esse vídeo para ajudar para outras famílias não caírem nesse conte. Outras pessoas que têm a mente fraca, que ficam acreditando nessa lorota desses pastores mentirosos que fazem essa lavagem cerebral em cima das pessoas, que pedem carro, que chegam lá nas igrejas e falam assim, me dá um carro, dá o seu carro, dá o melhor que você tem, o melhor apartamento, fazenda, carro. Dá que carro? Para eles poderem ficar andando, pegar joias das pessoas. Pô, estou falando agora para a pessoa poder dar uma grama de ouro. Deus que é ouro. Deus que é carro. Deus anda de carro, pelo amor de Deus. Me ajudem. Por favor, vocês, meus amigos, divulguem esse vídeo aí. Muito obrigado.